Você que está pensando em comprar esse headset aqui da Logitech, o G435, eu estou utilizando ele há bastante tempo e é uma das melhores opções, um ótimo custo-benefício para você que quer um fone de uma ótima qualidade, ótima marca e sem fio. Eu vou falar o que eu estou achando desse headset aqui, chegue mais perto, esse headset ele passa a impressão de ser um produto premium, mesmo sendo feito de plástico, ele tem alguns pontos positivos e negativos que eu vou falar tudo nesse vídeo, tá bom? Lembrando, eu comprei esse headset aqui na Amazon que tinha o melhor preço, eu vou deixar o link exatamente de onde eu comprei na descrição de uma loja 100% confiável, tá bom? Dá uma olhada aí. Esse headset você também pode acabar encontrando em outras cores, tem um branco, tem uns modelos bem diferentes, se você quiser, dá uma olhada aí, vou deixar tudo na descrição para vocês, beleza? Primeira coisa desse headset é que ele é um dos fones mais confortáveis que eu já usei, principalmente porque ele pesa apenas 165 gramas, então na hora que eu coloco aqui é algo extremamente confortável, principalmente para mim que usa óculos. Ele não faz muita pressão, como vocês conseguem ver, ele não fica apertando muito a cabeça e principalmente para você que como eu, seja para jogar, no trabalho, a gente fica com o headset muitas horas e eu não gosto muito daqueles que apertam muito a cabeça, fica incomodando, machucando aqui a parte do óculos, o que definitivamente não é o caso aqui desse headset. Ele é muito leve, eu acho que dá para perceber ainda, dá para a construção dele, ele não tem nada de muito pesado, é mais plástico aqui mesmo, tem esses detalhes aqui que eu peguei em amarelo, gosto bastante do amarelo, mas eu vi que tem outras cores também, tem esses detalhes aqui em amarelo e os botões aqui também em amarelo. Aqui entra do USB-C, USB do tipo C e ele funciona mais ou menos umas 12 horas sem carregar, assim sem fio né? E obviamente você também pode utilizá-lo com o carregador, então acabou a bateria, você pode conectar, o meu conecto ali no PC, conecto aqui e uso normalmente, depois que termina de carregar eu só desconecto, bem simples, funciona muito bem. Aqui no meu dia a dia dá para usar 2, 3 dias, obviamente o volume também pode influenciar se você usa o headset muito alto, talvez dure menos, mas eu acho que é uma ótima bateria, dura até que bastante tempo, confesso que eu nunca parei para colocar exatamente quantas horas dura de bateria, também porque como eu falei pode variar bastante dependendo do volume, como que você vai utilizar, mas eu acho, pelo menos aqui no meu uso, ele dura bem, carrega bem rápido também, não tenho problemas quanto a isso. Como eu disse, vamos chegar aqui mais perto para a gente mostrar, para me mostrar para vocês um pouco da construção desse headset. Primeiro aqui ele é em plástico, mas como eu falei, ele dá a sensação de ser algo premium e eu também comprei esse headset dia 6 de novembro de 2022, eu consegui encontrar aqui a data, então estamos em 2024, faz bastante tempo que eu tenho esse fone e como vocês conseguem notar, está em perfeito estado, talvez dê para ver que aqui está soltando um pouquinho a tinta, mas é praticamente imperceptível. Um uso bem hardcore dele, e está muito bem, está muito bem conservado ainda. Aqui tem um ajuste de altura dependendo do tamanho da sua cabeça, muda bastante, eu uso mais ou menos aqui no meio e fica bom para mim. Aqui na parte de cima tem um tecido que também é muito bacana, não tem mais nada, não é muito acolchoado, mas por ser um headset muito leve ele fica muito confortável na cabeça, quase nem parece que tem alguma coisa. Aqui ele tem o modelo G435 e a logo da Logitech, aqui do outro lado temos o microfone que a gente já vai falar sobre ele, também vou fazer alguns testes para vocês, e aqui basicamente tem alguns botões, obviamente liga e desliga, controle de volume e o multi. Só para a gente finalizar a parte de construção, aqui o que eu mais gosto nesse headset é essa parte acolchoada aqui, que como eu falei, é um dos mais confortáveis que eu já usei. Por ele ser muito leve e também essa espuma, chegue mais perto, vou mostrar no detalhe, o cameraman aqui, está com tudo hoje, dá para vocês perceberem que é muito, muito confortável isso daqui, e eu já estou utilizando por bastante tempo, e tem alguns headsets que é bem comum começar a descascar, mas não, aqui eu não troquei essa espuma, é exatamente a que veio e está muito boa. Aqui do outro lado, mesma coisa, é extremamente confortável, muito macio, isso daqui na orelha, se você como eu usa óculos, cara, esse headset é muito bom, o Logitech mandou muito bem nesse modelo, confortável demais. Como eu mostrei para vocês, aqui atrás tem os botões, e você consegue utilizar, aqui no meu caso, eu uso no computador, mas também funciona em videogames, e até no celular, pelo Bluetooth. Aqui ó, no meu PC, fica conectado, uma espécie de pendrive, né? Eu coloco ele aqui no meu computador, e ele funciona com a tecnologia Lightspeed, que é ideal para jogos, para evitar latência, é só conectar ali, e já está funcionando, não precisa baixar nenhum software, nada, é plug play. E se eu quiser, também dá para funcionar por Bluetooth, seja no seu notebook, ou também, eu estou usando aqui ó, ele está piscando, porque ele não está encontrando o Lightning, né? Eu consigo utilizar aqui no PC, e se eu quiser usar o Bluetooth no meu celular, é só eu segurar o botão aqui, e funciona rapidamente, ele troca para o Bluetooth. Então pô, estou aqui no PC mexendo, agora quero escutar uma música no celular, você ativa o Bluetooth dele, e é tranquilo, também funciona muito bem, muito fácil de usar. Esse Lightning, esse cabinho também é muito interessante, porque muitos computadores não tem receptor Bluetooth, né? Não funciona o Bluetooth. Notebook, a maioria tem, né? Mas aqui no meu computador, não tem Bluetooth, então é só conectar isso daqui, já vai funcionar sem fio, e com baixa latência, ideal para jogos, principalmente jogos competitivos. Vou tentar demonstrar para vocês, se eu segurar aqui ó, no botão de Multi, eu consigo trocar entre o receptor e o Bluetooth. Bem bacana, muito fácil de usar, e funciona bem essa troca, tá? Vamos falar um pouco sobre a qualidade do áudio aqui, excelente. Qualidade do áudio muito boa, realmente de um headset premium, não estamos falando aqui de um headset muito barato, mas sem dúvida, é um dos melhores custo-benefício para você que quer algo sem fio. Qualidade do áudio muito boa, para você jogar jogos competitivos, escutar os passos dos inimigos, é muito bom. Para escutar música também, apesar de não ter como você ajustar muito os graves e tal, fazer aquela equalização por não ter o software, ainda assim é muito bom, excelente na parte de qualidade de áudio. Ah, e vale ressaltar que por ele não pressionar tanto assim a cabeça, ele não isola muito bem o som externo, então se tiver muito barulho na sua casa, ele não é daqueles fones que realmente vai isolar tudo, essa nem é a proposta dele, tá? Eu vou colocar um vídeo aí para vocês, onde eu utilizei o microfone desse headset, dá uma olhada. Esse daqui é um teste do microfone do headset Logitech G435 sem fio. Depois comenta aí embaixo o que vocês acharam da qualidade do microfone, lembrando que se precisar, na edição eu faço um ajuste de volume, mas não tem nenhum tratamento no áudio, redução de ruído, nada, exatamente como o microfone vai captar aí nas suas chamadas, no Discord. Lembrando, se você quiser adquirir esse headset pelo melhor preço, dá uma olhada no link na descrição. Como vocês podem ver, não é um áudio excelente, talvez para você conversar com os amigos, videochamadas, reuniões, é muito tranquilo, mas se você quer fazer uma live, gravar um vídeo, não é o mais profissional possível. E muito disso, chega mais perto, é o fato de que o microfone é meio que embutido. Isso é muito bacana, deixa o headset mais leve, muito discreto, não tem nada para vir aqui até a boca, mas acaba sendo um problema. Porque quando eu coloco, olha só a distância que ele está da minha boca. Pode parecer que não faz diferença, mas faz. Por isso que a maioria dos headsets, principalmente aqueles que tem os melhores microfones, ele vem aqui mais próximo da boca para o áudio ficar melhor. Então esse headset é uma escolha que a Logitech fez, né? Deixar aqui o microfone embutido, apesar de ser mais discreto, não tem que ficar puxando nada. O áudio definitivamente do microfone, a qualidade do microfone, né? Não é das melhores, mas também está muito ok para uso normal, né? Reunião, Discord, tranquilo, tá? Depois comenta aí embaixo o que você achou da qualidade desse mic. Lembrando, se você quiser adquirir esse fone pela loja que eu comprei, o melhor preço, dá uma olhada aí na descrição, comprando pelos links, além de você não pagar mais caro por isso, você vai ajudar bastante o nosso trabalho, tá bom? A fazer mais análises como essa. Sobre o headset, aprovadíssimo, afinal é o fone que eu utilizo há muito tempo, me atende muito bem em jogos, edição de vídeo, música, headset, qualidade excelente, de construção, áudio, sem fio então, muito confortável, um dos mais confortáveis que eu já usei. Parabéns Logitech por esse ótimo modelo. Link na descrição, eu sou o Gabriel, até mais.